Bom, e eu tô aqui de volta na Ação Caetano. Aqui você sabe que você encontra eletroeletrônicos por preço excelente. Agora, o Gabriel resolveu fazer um grande lançamento. Ele tá dividindo em até 16 vezes, Gabriel? Lançando especiais em até 16 vezes e o seu usado é muito bem avaliado na troca. Bem valorizado aqui, inclusive. Eu tô sabendo ver o pessoal fazer troca aqui. Você compra usado também, olha, com preço ótimo e com facilidade de pagamento e todos revisados e com garantia. Agora eu vou passar preço de um lançamento da Aiva. Esse é novíssimo, né, Gabriel? Esse é o NSX-V 2200, 3 CDs, 2200 watts de potência, duplo deck, inclusive duplo deck é auto-reverse e no controle remoto duplo deck também. Meu Deus do céu, esse daí é lançamento mesmo. Olha, cara, o quê? De 1250, ou melhor, 1250, ou então 6 parcelas de 225 reais e 86 centavos. Você leva esse Aiva pra você. Bom, e aqui tem muito mais variedade de televisores, mas agora eu vou te passar preço de um videogame Super Nintendo. Super Nintendo novo, com dois controles e um cartucho. Tá em uma promoção especial. Nesta semana, só 6 de 53, ou 300 à vista. Olha, gente, 6 parcelas de 53 reais, tá? E não para por aí. Aqui você encontra também a linha automotiva, né, Gabriel? Que você tá fazendo um preço legal. Filmaduras. Tá fazendo filmadoras, telefone sem fio também você encontra aqui, por preço bom e uma boa opção de presente pro papai. Olha só quantas filmadoras aqui pra você vir e escolher a que melhor lhe convier. Agora a gente vai falar de um micro-ondas, Dayu. Esse é um lançamento também, Dayu. Ele tem dourador e grill, digital, prato giratório. Tá na promoção, saindo. 6 parcelas de 65 reais. E quem comprar esse micro-ondas já ganha o suporte de parede, tá? Olha, o suporte é ótimo. Bom, gente, a promoção do Gabriel vai até quando? Até sexta-feira. E ele está aqui de segunda a sexta, qual o horário? Segunda a sexta, das 9h às 19h, aos sábados até às 18h e domingo até às 16h. Dúvidas? 915-7888. Deu o seu usado como pote de pagamento. É isso aí, vale a pena, vem.